Quinta-feira, véspera de feriado, a gente estava animadão, vamos assistir o jogo, vamos curtir a noite. Pum, time reserva. Agora a gente não entenda muito bem, ok, vamos lá, vamos torcer. Primeiro tempo o time fez por merecer a nossa torcida. Não, obviamente, brilhante como os titulares, mas cumprindo o dever. O Guarani meio perdido até praticamente o final do primeiro tempo. O final do primeiro tempo deu um aperto, conseguimos nos segurar. Thierry fazendo o que sempre faz, seguro. Arthur jogando muita bola. E Fernandinho surpreendendo com boas jogadas na frente, mas sem finalidade direito. Fernandinho no meio das pernas, é agudo, pato pra cima. Vantagem do Fernandinho, outro drible, vai fazer. Aguilar pegou de novo. Então, acho que foi uma estratégia do Renato. Com certeza eles devem ter visto esse time jogar e viram que dava pra entrar tranquilo com o time reserva. Se a gente passa domingo agora, são jogos de três em três dias, né? Com Libertadores, Copa do Brasil e Gauchão. Fernandinho puxou, Canhota tem pomba pro Globo, desvio, a chance de Bairros. Aguilar faz de novo a defesa. Tá correndo atrás do Camacho até agora. Polão na frente, Marcelo Groen defende. Passou Jailson de novo, levantamento na área. Tomamos o gol. Lançamento em diagonal às costas da defesa. Mas enfim, estávamos com um a menos. Vieram aquelas trocas esquisitas e aí eu achei que eu ia borrar a maquiagem. Até que o Pedro Rocha resolveu não perder o gol. Lançamento aqui na segunda trave, Pedro Rocha! Gol! E é isso aí, bola pra frente, domingo agora, entrar com tudo. Tentar ir pra final aí do noveletão e seguir o barco aí no Libertadores. Então acho que final das contas foi bom, um pontinho. Legal pra Pedro Rocha fazer o segundo na trave! Pedro, Pedro Rocha, Rocha!